Sullivan França e a Slack com mais informações para esse nosso universo corporativo. Sullivan, muito se fala de empreendedor e intraempreendedor. Qual é a diferença disso? Tem um empreendedor que muita gente conhece, isso é um termo muito usual, a gente já ouviu muito falar sobre isso e tem agora, muito está se falando, o intraempreendedor ou o empreendedor intrasocial, que é basicamente a mesma coisa. Muita gente pergunta qual é a diferença. Sempre digo o seguinte, o empreendedor é aquele que coloca em risco o seu capital e o seu negócio. Ele está empreendendo, o seu empreendimento, isso que ele coloca em risco. E o empreendedor intrasocial é aquele que coloca em risco a sua carreira e o seu salário. O que é esse cara? Ele é aquele sujeito que tem a capacidade de empreender, mas ele empreende dentro de um negócio de alguém, dentro de uma empresa. A grande questão desses dois profissionais é que é o seguinte, muitas empresas não estão preparadas para lidar com o empreendedor intrasocial, esse intraempreendedor. Então esse intraempreendedor não é visto com bons olhos por muitas empresas brasileiras. Esse é um talento, é um sujeito que deve ser acolhido pelas corporações e aproveitar do seu talento a sua capacidade de empreender dentro do próprio negócio. Eu sempre digo o seguinte, Carlos, quando você não aproveita um talento desse na sua equipe, você pode arrumar três problemas. Que problemas são esses? Problema número um, você pode perder um talento. E perder um talento nos dias de hoje não é algo tão simples e tão agradável assim. O segundo grande problema que você pode arrumar quando você não aproveita esse talento é que você pode libertar esse sujeito para o mercado e ele fazer parte do teu concorrente. E o terceiro é que agora você vai ter que repor essa posição dentro da tua corporação. E repor talento não é uma das coisas mais fáceis. Maravilhoso. Informação super pertinente. E olha, então a gente vai continuando a semana que vem com mais informações com o Sullivan França. Muito obrigado. Eu que agradeço. Vamos lá. Tchau. Tchau. Tchau.